Quem eu amo tanto comigo brigou Ela embarcou, eu cheguei correndo, não adiantou Já vi a partir do meu grande amor E na plataforma a saudade ficou Fiz tudo pra ela, ela não ligou Escrevi canções, não me escutou Eu amei demais, ela não me amou Eu chorei por ela, ela não chorou Perdi pra ficar, porém não ficou Já passou um mês e ela não voltou Esqueceu depressa tudo que jurou Eu lhe dei carinho, ela só soltou Terminando assim, todo um grande amor Na rodoviária vou pra ver chegar Ônibus que vem de todo lugar Parece que a vejo desembarcar Com os braços abertos e me abraçar E dizer meu bem, vim para ficar E jamais amor vou te abandonar É tudo mentira, ela não está É meu pensamento que vaga no ar Porém sabe Deus onde andará